Música Eu vou fazer a cocilinha Ele consegue mexer o dedo do pé Quem disse que ela me mexe o porra? O que é isso? É carro? Não é Renegade Bom, vamos lá gravando Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dumb Estamos aqui pra gravar mais um Saída de Event Dessa vez teve muito carro saindo de lado E eu queria deixar bem claro aqui que a gente não concorda com isso Que a gente só tá mostrando Como é que é a cultura, a gente só tá gravando O que acontece, a gente já gravou Carro rebaixado, já gravou carro forte Já gravou carro saindo de lado, a gente grava tudo, fechou? Deixa aquele lado Lado, muito bom Os carros saíram de like Contando aqui rapaziada, eu queria agradecer A todos aqueles bichos feios que estão lá Que ajudaram A gente não ficar sozinho dessa vez E também ajudaram as piadas Que as piadas ficaram muito boas Independente de ser lindo ou não O carro saindo de lado A gente tem que entender que é perigoso Porque é rua Mas como eu disse né rapaziada Eu mostro a cultura de rua mesmo Eu mostro tudo Tamo junto Não tem ninguém A rua tá vazia E é nóis Deixa aquele like Comenta lá embaixo qual carro você mais gostou Tamo junto E pra vocês Bora pro vídeo E pra nós Bora pra casa Falou Fora da lei Não sou Mais um drift pra nós aí Ah não sei fazer isso Por quê? A Tia me apareceu no canal O único Peugeot forte que não quebra nunca Fortinho né Eita É forte mesmo É né Gostou de me gravar ou tádio Vai te tomar no Opa Se desligar o bubrolho de fração Faz melhor É o ônibus E aí Deu ruim Deu ruim Opa Eu te amo Eu te amo O cara tem coragem de mexer no Twingo Segunda-feira vai tá baixo Vem fodendo Roda nova Roda nova É sério Vai lá Segue no canal dele Vai sair o vídeo essa semana Vai Então vai ter aí o vídeo Porra de um Twingo bonito Como pode ver o Twingo ser bonito E é dela viu Esse é meu Ah é por isso então Tá roubando Tá roubando Tá roubando Tá roubando Um bom A one is about to Você anda bem? Não. Você anda rápido? Eu também não. Mas o Ronco é muito bonito, né, velho? Fala. Esse Ronco é manual? É, é manual. Ganhou dois pontos, não sei. Não, é alemão. Todos os TS3 queimam a rosca, certeza. Ah, não. Pô, a última vez que eu tava aqui eu não tinha embreagem, não tinha nada. Agora tem, né? Embreagem, pneu, agora não vai poder brincar. Coloca o carnaval. Coloca. Ó, eu não concordo, eu não me responsabilizo, ó. Eu vou tirar o meu da régua. Ué, abandonado os BR, velho. Cara, o cara tem que dar um borrachão em 360. Não, moral, rapaziada, segue ele. O Instagram dele é muito bom. Ele só posta carro abandonado no Brasil. E, mano, é cada relíquia. Cada relíquia. Já tá com 150 mil seguidores, esse filho da puta, velho. Só porque o conteúdo realmente é bom. Só se você publicar essa porra, eu vou te processar, filhão da puta. Olha lá, ó. Você não publica essa merda não, que você vai ver a posta do carnaval. Ó, o Instagram desses caras tá bem aqui, ó. Eu vou fazer, eu vou arrancar até as cadeiras de roda do moleque. Que isso? Bom, mas tudo bem. O Ford carro, viado, não concordo com que tá pneu. Eu não concordo com que essas coisas são ilegais. Escapou o pé da embreagem. Ah, escapou. E tem óleo aqui, ó. Tá vendo a marca de óleo? Ah, entendeu. É um cifre que passou aqui, né? É, exato. Opa! Vamos, eu vou parar. Vamos, eu vou parar. Opa! Opa! Valeu! Caralho! Caralho! Você tomou? Caralho! Tô em pé aqui, eu só olhando os caras passarem. A câmera também tá olhando. Eu tô até que bonito, nem sempre me respondeu com uma patata. Tá fingindo, é? Não, eu quero passar pra você, Gustavo. A piada pra você melhor. Primeiro, você filmou a marca do pneu da BMW ali? Peraí, eles tão achando o gasto do quê? Tô trabalhando aqui. As piadas dele é muito ruim, né? É o máximo, né? Você filmou a marca de pneu, eu falo sério. Mostra a marca de pneu da BMW. Ficou bonita, hein? E ó, rapaziada. Peraí. EZ Squad da BMW, segue lá. E eu só queria deixar uma coisa clara. Vocês viram que a mina da BMW, da Pornigarage, me chamou de otário? Peraí, filma o chevet. Opa! Voltando, rapaziada. Olha, aquela BMW, ó. Aquela BMW, a E36 vermelha, toda bonitona lá, é da Pornigarage. E ele, no último vídeo que a gente gravou aqui com eles, eles passando, a Stephanie, que é que tá no passageiro, falou. Falou, seu otário! E a galera começou a falar merda dela. Então eu tô passando aqui pra deixar pra falar merda pra vocês que falaram merda. Porque não tem nada a ver, a minha intimidade é minha, é dela, caralho. A gente se zoa e foda-se. E vou te falar, se você quer ter carro bonito, vai na Pornigarage, mano. Tá aparecendo no Instagram deles. Eles mandam muito bem nos carros. Se vocês viram na BMW deles, o nível de carro que eles fazem. Pô, vai ser forte, hein? Agora eu sei quem é. Esse é o Deus do Sol? Meu amigo, rala a boca e vai embora. Fala que o Mazda MX3 não deu o sol. Pareceu. Pô, parece? Parece. Opa! Fala que o Mazda MX3 não deu o sol. Rapaziada, eu vou dar pra vocês um motivo. Não, eu vou dar só um motivo, tá? Obrigado, hein? Pra vocês seguirem esse Instagram desse maluco. Assiste esse vídeo. Que que a gente pilota? Opa! 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 Seu gostoso! Me viu pelado ainda. Tamo junto, irmão. Valeu, obrigado. A cara dele se falou, tô filmando. O cara filmou tanto seu gostoso, mas tu me viu pelado ainda. Nossa, sem graça, tadinho. Falou, galera! Falou! Falou! Caraca, eu adoro esse vídeo. Eu adoro aqui, velho. Aqui é o melhor CDB que tem, o logo é muito lindo. A gente viu mil vezes fazendo lá, mas você vê de novo é lindo. Só que assim. Não concordo. Eu acho errado. Não, pra fora aí de novo. Foi igualzinho. O campeão do Vapor. Foi fácil. Ele tem um Vapor no escape. Foi assim, exatamente isso aí. Isso é Inveja. Foi um Vapor no compete. É sim, não, é. É isso aí. É isso aí, acho. Coisa linda! Beijo você! Se você vai, você vai na Europa Se você for Beijo Boa noite Caralho! Foi uma pegadinha Foi puxando, puxando, puxando Foi forte Parece o meu Etios Opa! Parece um cavalo, deixando Como é que é, velho? É um carro, um cavalo, caralho Não parecia um cavalo, hein? É um bagulho estranho, velho Opa! Só pra falar que o Dambi é arregão e não quis andar, hein? Arregão! Você é arregão! Olha aí! Olha quem tá vindo aí O porçado sai no vídeo Tá ligado, né, pai? Nossa! Editor, deixa isso, por favor Eu vou te processar por direitos autorais, tá bom? Tá, vai! Eu vou te processar Vai, gordão! Opa! Tá falhando o bico! Tá falhando o cilindro! Faltou o cilindro! Opa! Opa! Vai quebrar o carro, irmão! A CIDADE NO BRASIL É uma belina esse carro. Rapaziada, primeiro só para lembrar que meu Civic não está dando por culpa dele. E os comentários são todos de responsabilidade dele. Se seu carro for zoado, pode bater nele. Você não queria ser ignorado no Instagram? Creditor, coloca o seu Instagram dele. Nele. Mil likes. Tá suave, eu desconto depois do seu Civic. Eu já falei, mano. Talvez tenha um airbag embaixo do banco do motorista. Não sei. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Santana ou Jetta? É um gostoso. Santana ou Jetta? Santana ou Jetta, Dub? É um Virtus. Ah, é um Virtus? Ah, é um Virtus. Não. Oh, Barba, tá sabendo legal. Não. Tá sabendo legal. Olha, ele até parou. Que concurso. Não, não. 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 Eu pensei que era um Jetta. Isso aqui é um Voyage de Smoking. Voyage de Smoking, ó. Que obrigado. Olha lá. Voyage de Smoking. Viu? Mais uma vez, se você tem um Virtus e ficou puto, vai lá no Instagram. O que eu tenho a ver? Foi esse animal que errou! É a minha imagem que apareceu. Eu quero. Ele queria bater mil seguidores. Ele... Vai bater. Ele vai apanhar de mil seguidores. É quase igual bater. Deixando funcional pra segunda-feira tá ok. Eu roubo do Waze. Não, eu digo a administração. Caramba! Nossa, a câmera até foi. Suspensão da Trush, né? Deixa eu ver, pega aí. Muito bom. Ô, viado, parabéns, hein, mano? Você não merece, só deu sorte mesmo. Devolve lá pra ele. Pelo menos anda, né? Como eu disse pra mim ali, se Torque quisesse ser alguma coisa, queria chorar rápido. Deixa eu te falar. Você sabe por que o carro do Dub não tá andando? Sabe de quem que é a culpa? Não. Dele aqui, ó. Todo mundo tá falando, ó. Meu? Culpa é sua. Ó, você tá bonita aí, cara? Tô. Pra quem tem carro francês, ele falou, não vou nem comentar. Que a gente perguntou, por que não vai comentar do Sandero? Ele falou, não vou nem comentar dessa bosta. Não foi, Bruno? Ele não falou? Não vou nem comentar dessa bosta? Não foi. Foi. Beleza, ó o complô, ó o complô. Eu nem carroteio! É o Instagram mesmo? É Vitor Cuoco. Vai se foder, não é nenhum. Eu nem carroteio! Eu tenho 16 anos, eu nem tenho carta. É os 16 anos, a galera vai acreditar. Tá um metro e trinta de altura aí. Tá um metro e trinta de altura aí. Tá um metro e trinta de altura aí. O que porra é essa? Tá aqui, mano. Nossa, tá calado, viado. Tá calado, velho. A pica soltou, velho. E aí, galera? Mandou bem, mandou bem. Parabéns, parabéns A LED caiu Oh Raul apavorou A Mãe, espi? A Mãe, espi? É um gol isso aí? É? É um gol Parece, parece, parece um gol Esse é um gol, não é? Parece um gol, geração 5 Gol G5 Ou é o 4 Deixa eu filmar a Mercedes aqui, peraí O que você tá fazendo? Tá no Vibrakal Se eu fizer coceguinha Tem que tirar meio, acho Tá mexendo, carai Tá, eu não sei, não dá pra ver Mano, eu vou ser muito crucificado por isso Ele falou que ia ver meu dedo do pé mexendo Ó, o Froyce pós horário de serviço não é da Trust Ó, eu vou fazer coceguinha Ele consegue mexer o dedo do pé Ele consegue mexer o dedo do pé Quem disse que ela me mexe, porra? O Dub, já faz o anúncio do PEC do Pé É, tira as fotos que a gente vai vender no OnlyFans Dub Brasil Pagem da quilometragem Pouco rodado, não utilizaram A placa preta já, né? Pode até já botar aí, ô O Dub nem tá fio, fica tranquilo Você não tá sentindo? Você não sente? Vai virar um corpo É outro gol esse aí, né? Não, esse aí É um gol quadrado É um gol quadrado É um tipo Aí, ó Eu ia falar a mesma coisa, lembra o tipo Imagina o dono da Alfa Opa 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 Vou jogar com a carreta em tudo, hein? Já vou atacar aqui, ó Ô Barba, que carreta? Ah, isso aí é o 350Z Errado não tá Errado não tá Aê, acertei, chupa É o 350 ali? Não, mas é que é a mesma estrutura Aí, toma Aí Nossa Parece uma 350 Parece, mas não é Ah, tá É tipo mulher de gogó Parece, mas não é Nossa Que 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 É É um Sky com Sky com motor de maré Skyveira Olha Galera, comenta aí, qual o nome desse carro? É uma Skyline Ô Rodrigo É uma É uma R33 Não É uma Skyline R33 Com a frente de Skyline R34 Feita com a traseira de Massaveiro Que ele cortou ali E colocou o motor de maré Tipo, uma coisa É o mais Frankenstein da história Qual o nome que era principal? É uma Skyveira Você deu Sky... 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 Skyveiro Você deu Skyveiro Skyveiro Comenta qual o nome que você dá pra um carro que tem... Que é um carro com a frente de outro, com a traseira que não existe, com o motor de um carro totalmente aleatório Aleatório.